O Ângelo recusou a proposta do Flamengo, mas por que é que o jogador do Santos disse não ao rubro negro carioca? É amor ao Santos? É medo da pressão da torcida? Fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, mas antes eu tenho que te pedir, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora pra apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse, beleza? Lembrando galera que esse canal aqui é patrocinado pela VintBet, então corre lá se você não tem o seu cadastro ainda, se liga nesse recadinho da VintBet. Galera, e o vídeo de hoje tem patrocínio da VintBet, uma das maiores casas de apostas do mundo. E pra jogar ou apostar na VintBet você precisa ter mais de 18 anos, mas nela você pode confiar, afinal até o pentacampeão Gilberto Silva recomenda. Além de ser confiável e ter as melhores odds do mercado e um layout incrível e fácil de navegar pela app ou pelo celular, você ainda ganha um bônus de 100% de boas-vindas de até 600 reais no primeiro depósito. E pra isso é só você utilizar esse cupom aqui ó, FUTIFLIX, beleza? E a VintBet te dá todo o suporte online e o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então não perde tempo, corre agora e já se cadastra na VintBet. O Flamengo fez uma proposta irrecusável pro Santos, 12 milhões de euros por 50% dos direitos do Ângelo. Pro Santos era perfeito, dinheiro suficiente pra pagar as contas imediata e claro, dinheiro em caixa pra conseguir ir pro mercado e se reforçar pro Brasileirão. Além de manter um bom percentual do jogador pra uma futura venda, não é mesmo? Pro Ângelo a proposta também era excelente, ele ganharia 3 vezes mais do que ele ganha no Santos, jogaria os principais campeonatos com um time mais competitivo do que o do Peixão e teria mais visibilidade pro mercado internacional. E é justamente nesse detalhe que a coisa ficou travada. 25 anos atrás, fosse você a qualquer categoria de base do Brasil, o sonho dos garotos era chegar ao profissional do clube. Laciavam as chuteiras dos mais velhos, ficavam bobos aos verem ao seu lado no vestiário ídolos que, enfim, tinham muito nome no futebol brasileiro. O frio na barriga era entrar no Mineirão, Maracanã, Morumbi, Olímpico, Barradão, tudo lotado com a torcida gritando seus nomes. Mas o tempo é uma vadia e o senhor da maldade. Aliado ao maldito dinheiro estrangeiro e moedas mais fortes que a nossa, transformaram nossos clubes e o nosso futebol em um refúgio de renegados da Europa e canelas duras, que se fizeram em três embaixadinhas, são tratados como novos icos, raiz e pelés. Os jovens estreiam por Santos, Corinthians, Fluminense, Inters e esportes, apenas como escala pra chegar ao futebol, exibido pela TNT e ESPN. Buscam apenas ter as suas cartinhas no FIFA, fidedignos com suas habilidades ou até melhores que os mesmos, estrear pelo Vasco em São Januário não significa coisa alguma. Bavi é um jogo local qualquer, Atletiba não é visto por ninguém. E se alguém tiver me vendo, gritam os jogadores me tirem daqui por favor. Hoje mais valem Shakhtar, Braga, Nottingham e outros gigantes do videogame, pela incrível chance de jogar na Premier League, valem mais do que jogar por um gigante real do futebol brasileiro. Culpa, é claro, da incompetência dos dirigentes do futebol brasileiro, que tornaram nossos clubes piadas. Culpa, claro, dos nossos políticos corruptos, que transformaram nossa moeda num peso real. Aí você me pergunta, mas o que tudo isso tem a ver com o Ângelo? Tudo. O Ângelo é um menino cheio de talento e com um potencial enorme, ainda em formação, e isso é bem verdade. Mas quem não enxerga o quanto esse menino é diferente, é cego da bola. Bom, um menino que nasceu em Brasília em dezembro de 2004, é uma joia a ser lapidada. E se você não entende por que ele vale tanto assim, por que é que o Flamengo estaria disposto a pagar essa fortuna por 50% do jogador, é só você entender. Esse menino, cara, não viu o Penta. Ele nasceu em 2004. A primeira Copa que ele viu, sem entender bem, foi a Copa de 2010. E nessa época você já achava que o futebol brasileiro não estava com nada, e reclamava que o Dunga não levou o Neymar e o Ganso. A primeira Copa que o Ângelo assistiu e entendeu alguma coisa, quando ele já tinha 10 anos, ele viu o Brasil ser alanceado de forma oprobriosa pelos alemães. Em 2018, o Ângelo já entendia demais do riscado. Com 15 anos, em 2020, ele já estava estreando pelo profissional do Santos, o jogador mais jovem a disputar uma Libertadores pelo Peixão, o mais jovem a marcar um gol pela Libertadores. Precoce. E mesmo assim, quando o Ângelo diz não ao Flamengo, ele não está dizendo não só ao Flamengo, ele diz não ao futebol brasileiro. Mas calma, que eu não estou aqui para exaltar o Flamengo nem nada disso. O Ângelo sabe que o Santos dificilmente vai disputar qualquer título com chance de ser campeão esse ano. O Santos vive uma fase complicadíssima. O Flamengo poderia, pelo elenco que tem, oferecer a ele um time que vai brigar pelos principais títulos. Mas o Ângelo, como todo jovem jogador, está cagando para o futebol brasileiro. Para a Várzea, que transformaram a nossa paixão. Afinal, em que interessa para o Ângelo ser campeão brasileiro da Libertadores ou da Copa do Brasil? E eu não falo só do Ângelo, eu falo de todos. Falo do Hendrick, que nem tinha 18 anos e já estava de compromisso com o gigante de Madrid. Eu falo do Vinícius Júnior, que cedo foi para lá, de Neres, de Antunes e tantos outros jovens jogadores que perdemos. Pois é, meus amigos, mas é claro que a culpa não é dos meninos. Eles são profissionais e buscam o que é melhor profissionalmente para eles. Eu faria exatamente a mesma coisa. A culpa são de Ruedas, Andrés, Cazares, Dualibis, Amorins, Tirones, Euricos e outros tantos incompetentes. Sucatearam o peso da camisa de gigantes que atropelavam europeus. E esculhambaram camisas que eram respeitadas no mundo inteiro para tornarem elas arremedos de time, com um catado de jogadores que não merecem vestir a camisa nem do sub-17 de Rodrigópolis, tá? O não do Ângelo expõe a incapacidade de dirigentes do Brasil de fazer os simples de mandatários que se candidataram para cargos importantes em clubes quando na verdade não tem competência nem para limparem as suas próprias cuecas. E por aqui, o básico é aplaudido como se fosse genialidade. Palmeiras e Flamengo, por exemplo, fazem o básico. Pagam dívidas, salários em dias e não gastam mais do que arrecadam. E pronto, alguns os tratam como verdadeiros gênios da lâmpada. Os ordinários são o topo da nossa pirâmide. Em terra de cego, como a nossa, quem tem um olho segue sendo rei e soberano. Sobra a exposição para o Ângelo, que aguarda agora o meio do ano uma boa proposta do futebol europeu para ter a sua cartinha no Ultimate do FIFA. Para qualquer clube europeu, que seja um nanico da Europa. Desde que hable ou speak, tá tudo certo e já basta. E se a proposta não vier, bom, os otários que defendem os incompetentes mandatários são capazes de culpar o menino, como se ele tivesse errado ou se ele fosse o responsável pela verdadeira merda que virou o futebol brasileiro. Onde assistimos, acompanhamos e vibramos apenas pela paixão irracional. Quando o mais sábio seria como o Ângelo também dizermos não, eu não quero mais esse tipo de futebol. E você, acha que o Ângelo tá certo ou que ele tá errado? Duvido muito que você vá tomar qualquer outro partido a não ser o do jovem jogador. Deixa aqui nos comentários, não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.